Eu acho que um dos pontos mais interessantes desse formato ao vivo é a experiência social que ele proporciona. Ele está acontecendo naquele momento e dá a possibilidade do usuário engajar com o conteúdo naquele momento, ou seja, ele pode interagir, participar de uma maneira efetiva do conteúdo e tendo uma experiência social diferente, que ele não costuma ter em um conteúdo gravado. E agora que a plataforma evoluiu e o formato vem evoluindo cada vez mais, a gente tem diferentes formatos dentro do formato ao vivo. Você pode ter um live com, quando você traz um convidado para participar do seu live, um live áudio, ou então se você quer investir mais num conteúdo ao vivo imersivo, você tem o live 360. Então eu acho que o conteúdo ao vivo realmente chegou para ficar importante o parceiro, o cliente entender a estratégia dele, o que ele quer tirar desse conteúdo ao vivo, ou seja, se preparar para esse conteúdo ao vivo, saber se ele vai investir, se ele for um parceiro de notícias, se ele quer explorar um breaking news, ou se ele for um parceiro de esporte. Todo esse ambiente e as possibilidades que o conteúdo esportivo oferece, seja de entrevistas ao vivo, o próprio conteúdo esportivo sendo transmitido ao vivo, ou o entretenimento, um show sendo transmitido ao vivo, uma série sendo explorada ali ao vivo nos bastidores. Enfim, o importante eu acho que é ele entender a estratégia dele e como ele vai de fato abraçar essa ferramenta que realmente chegou para ficar.